Boa tarde a todos, meu nome é Thelma Friedman, sou nutricionista há 24 anos e para minha felicidade, esse ano eu conheci a Maiara Vale, uma excelente consultora de alimentos. Através do curso Imersão, como fazer consultora em serviços de alimentação, eu descobri uma área em que realmente me identifiquei. O curso me deu amplo conhecimento técnico detalhado de como atuar e atingir o sucesso profissional. E o que mais me surpreendeu foi conhecer o quão amplo e o quão importante é a nossa atuação na consultoria e a diversidade de inícios de atuação. Eu digo que na minha vida nada é coincidência e sim jesucidência. Esse curso foi realmente uma bênção na minha vida profissional e que nunca é tarde para começar algo novo. O nosso sucesso só depende de nós. Maiara, que Deus continue direcionando sua vida. Muito sucesso a você, ao Renan e toda a equipe. Muito obrigada e todo dia é dia de consultoria.